Oi, minhas amigas, eu quero desejar para vocês tudo de bom, saúde, paz, tranquilidade. Hoje eu vou gravar uma mesa aposta. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou botar primeiro aqui os... Jogo americano. Agora aqui eu vou botar o copo, a taça. Vou botar aqui, eu já coloquei, vou colocar mais um copo. Desculpem o barulho. Uma taça. Aqui, o copo de água e a taça de vinho. Mais uma vez. Agora eu vou colocar os talheres. Essa é a minha primeira mesa, assim, posta, que eu estou postando, botando para vocês. E vai estar bem bonita. Aqui, a gente coloca uma florzinha para dar uma graça. Essa é a minha mesinha posta. Olha só como é que ela ficou bonita. Sempre no amarelo. Tá lindo, lindo, lindo. Obrigada, um beijo para vocês. Tchau, tchau.